Idealnet, a internet banda larga com o melhor custo-benefício de Gaspar e região. 3318-0381. Há quase uma semana, a Idealnet, empresa provedora de internet em Gaspar, está instalando uma nova antena no Morro do Parapente. Com quase 36 metros de altura, a antena tem alcance em todos os bairros da cidade, proporcionando acesso à internet, inclusive no interior. Os equipamentos da nova torre são todos de última geração e transmitirão um sinal ainda melhor aos usuários do provedor. Com planos a partir de R$ 29,90, a Idealnet atende a Gaspar e também as cidades de Blumenau, Ilhota, além de alguns edifícios de navegantes. Os interessados podem conferir planos e serviços através do site www.idealnet.com.br ou pelo telefone 3318-0381. Legenda Adriana Zanotto